Opa! Olá gente, bom dia, bom dia. Estamos em um outro cenário agora, porque tudo foi modificado, legal. Subi, fui promovido aqui para a área de cima da casa e eu estou aqui naquilo que vai ser futuramente a minha sala de projeção. É um pouco ampla. Estamos com uma câmera ali um pouco embaçada, que é aquela câmera que dá para focalizar ali, para que a gente possa fazer o sorteio de uma forma mais... as claras, né? Aqui, eu estou agora também com uma outra câmera voltada para cá. Essa câmera, ela... opa, eu quero que ela pegue bem aqui. Legal? Então, o que acontece é o seguinte, nós daqui a pouco vamos fazer um sorteio de um petisco. Alguém sabe que nós estamos fazendo sempre sorteio de contas Netflix e alguns brindes também para o canal. Mas hoje nós vamos fazer apenas de um petisco. Uma vez que domingo passado o Colinas, ele ganhou a conta Netflix. Eu quero hoje, na data de hoje, dar um petisco. Um petisco de uma conta Netflix. Depois vou explicar dentro da live para vocês como é que isso vai funcionar. Ok? Mas para que isso aconteça e para que o sorteio corra de uma forma mais... as claras, né? Fica um negócio bem melhor. Eu farei o seguinte, eu vou lançar aqui uma pergunta. Você vai responder essa pergunta completa uma única vez. Uma única vez. Ok? Você pode ter mil contas, mas nessa conta você vai responder uma única vez. Uma vez... É... muito barulho de avião, vem aqui, estão saltando paraquedas agora. Mas tudo bem. Então o que acontece é o seguinte. Essa pergunta será lançada. Você vai responder. É... À medida que você for respondendo, nós vamos ver a numeração, né? Que nós vamos colocar por data. Cada um vai ter a sua posição. Posição 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente. E depois nós vamos fazer o sorteio baseado nessas posições. Vocês vão ver. Aqueles que estiverem dentro da live vão entender. Ok? Os sorteios serão feitos dessa forma. E a pergunta que segue é a seguinte. Eu gostaria que você respondesse por completo. A resposta... Eu gostaria de saber qual o primeiro presidente a ser... Não afastado. Tá? O primeiro presidente a ser impitimado no Brasil. E em que data... E em que data... Data por completo. É dia, mês e ano. Em que data isso aconteceu? Vou repetir a pergunta. Qual o primeiro presidente a ser impitimado no Brasil? E em que data isso aconteceu? É necessário que a resposta esteja certa para que você possa concorrer. Aquelas respostas que estiverem erradas eu vou excluindo para que a gente possa ter uma lista só dos corretos a participarem. Nós fazemos uma conta hoje de um Netflix e talvez, dependendo, vamos ver outros brindes se é possível acontecer. Também faremos o sorteio hoje do canal que vai estampar durante a semana o uniforme do meu time dentro do PES 2017. Um forte abraço. Divulguem essa ideia. E daqui a pouco tempo nós teremos um outro projeto para a família em que nós vamos trabalhar com aulas de reforço para a criança. E também um jogo, um jogo em que a família vencedora receberá uma quantia, acredito que em dinheiro. E que irá decorrer durante alguns meses, mas com a intenção de fazer com que, acima de tudo, a família participe. Ok? Forte abraço a todos vocês. Daqui a pouco nós entraremos ao vivo, mas não esqueçam de responder esta pergunta que eu irei postar agora. Forte abraço.